E vem com o Zé Vagueiro O original, o original, o original Olha que eu vou soltar mais uma pra quem gosta do solinho Eu vou soltar mais uma pra quem gosta do solinho Quem vive preso na gaiola é passarinho Quem vive preso na gaiola é passarinho Eu vou botar, vou botar Olha eu vou botar, vou botar meu passarinho pra voar Eu vou botar, vou botar meu passarinho pra voar Eu vou botar, vou botar meu passarinho E vem dançar comigo agora, vem gatinha Vem mexer com a luz do bing do piseiro faz o vaque E vem dançar comigo agora, vem gatinha Vem mexer com a luz do bing do Zé Eu quero ver você Eu vou botar, vou botar meu passarinho pra voar Que eu vou, que eu vou, que eu vou botar meu passarinho pra voar Que eu vou botar, vou botar meu passarinho pra voar Que eu vou botar, vou botar Olha que eu vou saltar mais uma pra quem gosta do solinho Que eu vou, que eu vou saltar mais uma pra quem gosta do solinho Quem vive preso na gaiola é passarinho Quem vive preso na gaiola é passarinho Eu vou saltar mais uma pra quem gosta do solinho Quem vive preso na gaiola é passarinho Quem vive preso na gaiola é passarinho Eu vou botar, vou botar Eu vou botar, vou botar meu passarinho pra voar Que eu vou botar, vou botar meu passarinho pra voar Que eu vou botar, vou botar meu passarinho E vem dançar comigo agora, vem gatinha Vem mexer com a luz sumir que tô pisando pra você querer E vem dançar comigo agora, vem gatinha Vem mexer com a luz sumir que não sei Eu quero ver você, eu vou botar, vou botar Eu vou botar, vou botar meu passarinho pra voar Eu vou botar, vou botar meu passarinho pra voar Que vo, que vo, que eu vou botar meu passarinho pra voar Eu vou botar, vou botar meu passarinho Eu vou botar, vou botar meu passarinho pra roubar, eu vou botar Vou botar meu passarinho pra roubar, eu vou botar, vou botar E vem com o Zé Vaqueiro O original, o original, o original Para o Repertório Carnaval 2021 Ela pega um, dois, três, a balona em um mês Nunca deixa escapar, o que passa no radar Deixa os caras gama-dão, usa de pano de chão Vai rodízio de colchão, não tem coração Ela não quer namora, sério, ela só quer carinho Coração de piriguete bate dentro do shortinho Desceu, subiu, desceu, subiu Coração de piriguete bate dentro do shortinho Ela pega um, dois, três, a balona em um mês Não quer deixar escapar, o que passa no radar Deixa os caras gama-dão, usa de pano de chão Vai rodízio de colchão, não tem coração Ela só quer namora, ela só quer carinho Ela só quer carinho Coração de piriguete bate dentro do shortinho Ela não quer namora, sério, ela só quer carinho Coração de piriguete bate dentro do shortinho Coração de piriguete bate dentro do shortinho Coração de piriguete bate dentro do shortinho Que toda noite você some feito sol Ele já viu que você faz amor sem gosto Que outro peixe tá mordendo seu anzol Ele fecha os olhos porque te ama Até gosta dele, mas você não ama E o que tá faltando lá tem de sobra em minha cama Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor, safado, suado, gostoso, não tem Ele não tem, ele não tem O meu beijo, meu cheiro, meu corpo, meu amor, safado, gostoso, não tem Ele não tem, por isso toda noite você vem Ele já viu esse roxinho no seu pescoço Que toda noite você some feito sol Ele já viu que você faz amor sem gosto Que outro peixe tá mordendo seu anzol Ele fecha os olhos porque te ama Até gosta dele, mas você não ama E o que tá faltando lá tem de sobra em minha cama Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor, safado, suado, gostoso, não tem Ele não tem Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor, safado, suado, gostoso, não tem Ele não tem Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo, meu amor, safado, suado, gostoso, não tem Ele não tem Ele não tem Por isso toda noite você vem O Zé Vaqueiro 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 Vou ser sincero com você Acho que pra mim já deu Faz um tempinho que eu não sou teu Até a cama percebeu Que esfriou demais E o seu toque não traz Não adianta pôr graveto na fogueira Que não pega mais, não pega mais, não pega mais Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão Você pode ir pra sala e nem se importa mais Saber o que eu sinto Poucos metros quadrados virou labirinto Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão Você pode ir pra sala e nem se importa mais Saber o que eu sinto Poucos metros quadrados virou labirinto Vou ser sincero com você Acho que pra mim já deu Faz um tempinho que eu não sou teu Até a cama percebeu Desfriou demais E o seu toque não traz Não adianta pôr graveto na fogueira Que não pega mais, não pega mais, não pega mais Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão Você pode ir pra sala e nem se importa mais Você pode ir pra sala e nem se importa mais Saber o que eu sinto Poucos metros quadrados virou labirinto Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão Você pode ir pra sala e nem se importa mais Saber o que eu sinto Poucos metros quadrados virou labirinto Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Moça Flodins Tio Rio Isso aqui é Raíssa, é rodar no repertório Carnaval 2021 Yasmin e Menezes é pra você Primeiramente com as suas armas Já me machucaram todas as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa brinda Pois não tem vilão, pois não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Bora, China, Cidade, o bagulho, o barriga Você guarda batagando e essa conta te dou o tempo Cê sabe que a gente não tem mara pra viver longe do outro Como se doar só que se escasse Tô procurando agora Só dois corações Isso tanto é uma só Primeiramente com as suas armas Já me machucaram todas as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo nessa brinda Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem brinda Alô, Master Drive Vamos comigo, vem Você não anda batagando e essa conta te dou o troco Cê sabe que a gente não tem mara pra viver longe do outro Como se doar só que se escasse Procurando agora Só dois corações Disfrutando qual é o mais forte Você vai batagando e essa conta te dou o troco Cê sabe que a gente não tem mara pra viver longe do outro Como se doar só que se escasse Procurando o troco Só dois corações Disfrutando qual é o mais forte Andar de carrão Ter casa de praia Viajar de avião Tomar vinho com a gata Cartel sem limite Estourado no Instagram Pode ter quem goste, mas eu não sou fã Quer saber a verdade, deixa eu aqui mesmo Com meu jeito matuto, sotaque brejeiro Tem quem não goste, mas eu sou assim Moro no interior Sou matuto raiz, não troco meu interior E todo mundo sabe, não sou matuto Nutella Sou matuto de verdade, não troco meu interior E todo mundo sabe, não sou matuto Nutella Sou matuto de verdade, não troco meu interior E todo mundo sabe, não sou matuto Nutella Sou matuto de verdade, não troco meu interior E todo mundo sabe, não sou matuto Nutella Sou matuto de verdade Luz é vaqueiro Original Andar de carrão Andar de carrão Tem casa de praia Viajar de avião Tomar vinho com a gata Cartel sem limite Estourado no Instagram Pode ter quem goste, mas eu não sou fã Quer saber a verdade, deixa eu aqui mesmo Com meu jeito matuto, sotaque brejeiro Tem quem não gosta, mas eu sou assim Moro no interior Sou matuto raiz, não troco meu interior E todo mundo sabe, não sou matuto Nutella Sou matuto de verdade, não troco meu interior E todo mundo sabe, não sou matuto Nutella Sou matuto de verdade Sai do meio, sai do meio Que tá passando o Zé Vaqueiro O Zé Vaqueiro O original Sai do meio, sai do meio Que tá passando o Zé Vaqueiro Sai do meio, sai do meio Que tá passando o Zé Vaqueiro Salta aí! Chama, bebê! Eric Lange! Você é Eric Lange, eu sou o senhor do avião Chama! Chama! Pega a pressão aí Eric Lange Ei, para de se enganar Para de se machucar Tá quebrando a cabeça Ei, admite aí Que tá com saudade de mim Com saudade do meu beijo Esse seu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito E conta aqui pro seu nego Aí! Esse seu namoro tá ficando feio E larga, larga esse sujeito E larga, larga pro seu nego A cidade inteira Sabe que tu ainda me amar Que tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer rodar pra minha cama É tal pra que tu se engana É tal pra que tu se engana A cidade inteira Sabe que tu quer rodar pra minha cama É tal pra que tu se engana É tal pra que tu se engana A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Alô, Caio Alves Alô, Cecília Vai Alô, Flávio Ciboli Alô, Rafael de Lima Ultra promoções Para Marcelo Barraca, né Mora Moreno, Mora Moreno Mora Moreno, Mora Chama daquele jeito, daquele jeitinho Se você não me quer, bem melhor falar Seu silêncio me maltrata e me faz chorar Só usou e jogou fora os meus sentimentos Se estiver em outro que custa dizer Sei que a verdade dói, mas tenho que entender Todo tempo que passamos foi perca de tempo É raro uma vez É humano É raro outra vez É engano Mas se um dia você me ligar e chorando pedir meu perdão Nem por um milhão Nem por um milhão Mesmo se você me prometer Que pra sempre vai ser meu moço Tamo olha aqui nem por um milhão Nem por um milhão Não há dinheiro que apague a sua traição Sai do meio Sai do meio, sai do meio Sai do meio, ai o friseiro do raqueiro Olha, se você não me quer, bem melhor falar Seu silêncio me maltrata e me faz chorar Só usou e jogou fora os meus sentimentos Se estiver em outro que custa dizer Sei que a verdade dói, mas tenho que entender Todo tempo que passamos foi perca de tempo É raro uma vez É humano É raro outra vez É engano Mas se um dia você me ligar e chorando pedir meu perdão Nem por um milhão Nem por um milhão Mesmo se você me prometer Que pra sempre vai ser meu moço Tamo olha aqui nem por um milhão Nem por um milhão Não há dinheiro que apague a sua traição Sai do meio, sai do meio Ai o friseiro do raqueiro Sai do meio, sai do meio Ai o marido Fui confiar no seu amor, me enfei Botei a mão no fogo, por você me queimei Na incredibilidade você abusou Deu aula de como se destruiu o amor E agora, vem com o papo furado de que não quero ir embora Eu não te quero mais, a bala te espera lá fora É liberdade, eu tô te dando agora Meu coração não é cama de motel Que você só procura pra fazer amor De consciência limpa e alma lavada Tô te dizendo agora que tudo acabou Meu coração não é cama de motel Que você só procura pra fazer amor De consciência limpa e alma lavada Tô te dizendo agora que tudo acabou E agora, vem com o papo furado de que não quero ir embora Eu não te quero mais, a bala te espera lá fora É liberdade, eu tô te dando agora É liberdade, eu tô te dando agora Tô te dando agora, vem com o papo furado de que não quero ir embora Tô te dizendo agora que tudo acabou Falo que eu tô dando agora, vem com o papo furado de que não quero ir embora Falo que tô com o mojo da tua cara Que eu não quero te ver nem de graça Digo que eu não volto nem a pau E que tu não vale um real Mas é só tu ligar pra mim Que eu não resisto Eu queria dizer não, mas não consigo É só me ligar que a perna fica bamba Pra ter saudade eu vou voltar pra tua cama Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Vem com o Zé Vaqueiro Olha, falou que tô com nojo da tua cara Que não quero te ver nem de graça Digo que eu não volto nem a pau E que tu não vale um real Mas é só tu ligar pra mim Que eu não resisto Eu queria dizer não, mas não consigo É só me ligar que a perna fica bamba Bateu saudade, eu vou voltar pra tua cama Só basta você me ligar Que eu vou correndo, tem conta Só basta você me ligar Que eu vou correndo, tem conta Só basta você me ligar Que eu vou correndo, tem conta Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Vem com o Zé Vaqueiro 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 Que eu esquecer Não confunda minha educação Achando que eu quero voltar pra ti Sem um dia a gente se bater na rua Por algum lugar dessa cidade Fique ciente que acabou o amor Se você quiser Se você quiser Sobrou amizade Sem muita intimidade É só oi tchau É só oi tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal É só oi tchau É só oi tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal Sem contato com o morado Não quer dizer que eu vou voltar E superar Não quer dizer que eu esqueci E não confunda minha educação Achando que você vai voltar pra mim A gente se bater na rua Ou por algum lugar dessa cidade Fique ciente que acabou o amor Se você quiser Sobrou amizade Sem muita intimidade Vai rair É só oi tchau É só oi tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal É só oi tchau É só oi tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal É só oi tchau É só oi tchau É só oi tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal Sem contato corporal Sem contato corporal Serra e oi tchau Serra e oi tchau Serra e oi tchau Tchau Chama mais um sucesso, vai daquele jeito Bota no piseiro, vai Eu nem esperei nosso fim esfriar Já encontrei outro alguém pra te castigar Pra quem tu foi mentir, olha pra quem foi me iludir Quem procura, encontra agora, se prepara aí Quer meu perdão, mas eu não dou não Agora aguenta a pressão Eu não quero nem saber, vou botar pra fuder com o teu coração Vai chorar igual bebê, e ainda vai beber na boca do litrão Eu não quero nem saber, vou botar pra fuder com o teu coração E vai chorar igual bebê, e ainda vai beber na boca do litrão Chama o Zé Vaqueiro, chama o Zé Vaqueiro Bota no piseiro, vai Nem esperei nosso fim esfriar Já encontrei outro alguém pra te castigar Pra quem tu foi mentir, olha pra quem foi me iludir Quem procura, encontra agora, se prepara aí Quer meu perdão, mas eu não dou não Agora aguenta a pressão Eu não quero nem saber, vou botar pra fuder com o teu coração Vai chorar igual bebê, e ainda vai beber na boca do litrão Eu não quero nem saber, vou botar pra fuder com o teu coração E vai chorar igual bebê, e ainda vai beber na boca do litrão O original, o original Chama o Zé Vaqueiro, chama o Zé Vaqueiro Bota no piseiro, vai É bigode! Amor, eu sou o Zé Vaqueiro, chama o Zé Vaqueiro Se for embora, vai eu vai ter que acender Amor, eu quero um filho seu Eu não sou o povo em verde, que não vai Para pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto no breu Debaixo do seu emredor Não vai saber o que fazer Contra pra gente bater O silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Esse vinho não mata a ser Não vai saber o que fazer Não vai saber o que fazer Contra pra gente bater O silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Esse vinho não mata a ser Amor, eu só quero o seu bem Se for embora, agora vai ter que acender Amor, eu quero um filho seu Eu não sou o povo em verde, que não vai Para pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto no breu Debaixo do seu emredor Não vai saber o que fazer Contra pra gente bater O silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Esse vinho não mata a ser Se quer de nós Não vai saber o que fazer Contra pra gente bater O silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber É só ser que você quer de nós É só ser que você quer de nós É só ser que você quer de nós Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Mas o pão que eu tenho eu posso te dar Não tenho vergonha de ser vaqueiro Prometo pra você, nada vai faltar Eu tenho um ranchinho Na Paraíba pra gente morar Eu vou pedir sua mãe Pedir seu pai Pra gente casar Menina linda Por favor, casar mais eu Não vai faltar o amor E o resto do idadeu Cuidadeu Cuidadeu Eu não tenho carro, eu não tenho dinheiro Mas o pão que eu tenho eu posso te dar Eu não tenho vergonha de ser vaqueiro Prometo pra você, nada vai faltar Eu tenho um ranchinho Eu tenho um ranchinho lá no Marisa Pra gente morar Eu vou pedir sua mãe Eu vou pedir seu pai Alô meu vaqueiro Alô meu vaqueiro Alô Fabiano Falcão 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 Se eu dissesse que tá tudo bem Eu estaria mentindo pra você A maca de sada, aliás, eu tô com meu dedo bó Pra que ela me deixou, mas eu não tinha um bem Na minha vida tem um cheiro de shampoo A mãe tá indo até ela usar aquele bebido azul Essa gelada eu vou beber Da minha cheirosa Que jurou na minha cara que a gente não tem mais vontade Essa gelada eu vou beber É uma energia saudade que eu dou Da minha cheirosa Ela não volta pra mim Esse mundo não pode acabar Parcero Xan e Aniel tamo junto A galera do Pug Alô Galeguim das encomendas Alô Galeguim das encomendas Embora Isso é bem mais dança Não sei Como acreditou nessa mentira Mas sei Que vai dar a volta por cima Tava tão na cara que aquelas flores Era só pra te enganar e te levar pra cama Te pergunte o cara que por uma noite Faz assim pro coração até falar que ama Mas escute o meu conselho Passa burra te apaga esse erro Cancela esse amor Se ele não deu valor Preserva sua paz Bebê não chores mais Cancela esse amor Se ele não deu valor Preserva sua paz Bebê não chores mais Cancela esse amor E não fizeram apaixonado Chega pra cá olhando pintada Vamos embora Vitor Fernandes Não sei Como acreditou nessas mentiras Mas sei Que vai dar a volta por cima Não tava tão na cara que aquelas flores Era só pra te enganar e te levar pra cama Tipo de um cara que por uma noite Faz assim pro coração até falar que ama Mas escuta os meus conselhos Passa burra te apaga esse erro Cancela esse amor Se ele não deu valor Preserva sua paz Bebê não chores mais Cancela esse amor Se ele não deu valor Preserva sua paz Bebê não chores mais Cancela esse amor Se ele não deu valor Preserva sua paz Bebê não chores mais Cancela esse amor Se ele não deu valor Preserva sua paz Bebê não chores mais Não há um tempo Não há um tempo Se ele não deu valor Você tem mais Foi uma cama E ninguém fala o nome dela aqui perto de mim O vaqueiro com saudades não aguentou Logo eu me jurei te esquecer Tirar ela da minha mente Agora virei dependente Desse coração convarei Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando eu chego em casa Depois de três dias de vaqueada E ela não tá lá Pra mim amassar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de bagaceira Acorda sem ninguém A pior parte é Saber que ela não vem Alô, peixoto, fruta O vaqueiro é diferente Hoje ninguém fala o nome dela aqui perto de mim O vaqueiro com saudades não aguentou Logo eu me jurei te esquecer Tirar ela da minha mente Agora virei dependente Desse coração convarei Mas essa não é a pior parte Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando eu chego em casa Depois de três dias de baqueira Depois de três dias de bagaceira Acorda sem ninguém Acorda sem ninguém A pior parte é A pior parte é quando eu chego em casa Depois de três dias de baqueada E ela não tá lá Pra mim abraçar A pior parte é A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de bagaceira Acorda sem ninguém A pior parte é Saber que ela não vem A pior parte é essa, vaqueiro Quem passa três dias na vaqueira Quando eu chegar em casa Não tem ninguém pra me abraçar É na pegada do raqueiro É na pegada do raqueiro Tô aqui na sua frente Meio bagunçado Cheguei com o rolê Lindo, sol topado Lembrei do rolê Domingo passado Aí cê lembra Nem nada é impossível Tudo é invisível Pra quem só olha pra si Não é bem assim É coisa do outro nível Eu me acho incrível Quando cê olha pra mim E eu gosto da cinta Pra nascer outro raqueiro Fiz coitado, soltar o dedo Só por causa dela Ai, eu peço o tempo inteiro E até vá do desespero Que sou eu sem ela Eu gosto quando ela em casa Me abraça na caminhonete Segurada a mão Até o radar Tirou uma foto Se eu tivesse de modo Não pegava não Hoje nós vamos aparecer Pois ver o sol nascer Passa o que cê quiser Ai, nós inventar outro rolê Um jeito de viver Só com amor e fé Mas hoje nós bota pra descer Pois ver o sol nascer Passa o que cê quiser Vai, mas inventar outro rolê Um jeito de viver Só com amor e fé Tô aqui Na sua frente Meio bagunçado Cheguei com o volume Do sol tapado Lembrei do rolê Domingo passado Ai, cê lembra bem Que nada é impossível Tudo é invisível Pra quem só olha pra si Não é bem assim É coisa do outro nível E me ativível Quando cê olha pra mim E eu gosto assim Tá pra nascer Outro raqueiro Quis gostar Cê tá o meu Só com as anel Vem lá Ai, eu penso o tempo inteiro E até mato Deve ser ver Que sou eu sem ela Eu gosto quando ela Em casa Me abraçar na caminhonete Segurar minha mão Mas até o radar Tirou uma foto Se não tivesse sido morto Não pegava não Hoje nós volta pra descer Hoje o sol nascer Passa o que cê quiser Mas nós inventava o rolê Um jeito de viver Só com amor e pé Oh, 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 oh A Avenida do Caixas, da Tia Osas, do Brasil Quando eu faço o som Tá estranha, calada, nunca fala nada Não ligue nem dá atenção Eu tô dando meu máximo nesse harmonio Dentro do seu coração E então pra que ficar desse jeito? Se eu tenho que te implorar Todo dia um beijo Não deu certo sua tentativa De me amar direito Só pra te avisar Prepare o coração Quem vai pagar o preço Te arrancar o preço De uma tonelada de solidão Só pra te avisar Prepare o coração Quem vai pagar o preço Te arrancar o preço De uma tonelada de solidão Tá estranha, calada, nunca fala nada Não ligue nem dá atenção Eu tô dando meu máximo nesse harmonio Dentro do seu coração E então pra que ficar desse jeito? Se eu tenho que te avisar Se eu tenho que te implorar Prepare o coração Prepare o coração Quem vai pagar o preço Quem vai pagar o preço De arrancar o preço De uma tonelada de solidão Alô 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 parceiro Pacheco Alô Wenders das linhas Se eu tenho que te avisar Essa canção pra vocês E os irmãos Em nome de 888-Bex Esse é diferente Esquerda Vai na pegada Não vai ter diferença Então vai ter diferença Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.